O estado recebeu dois alertas de tempestade e queda de granizo que valem até amanhã. O aviso amarelo de perigo potencial é para 38 municípios. O alerta é de chuva de até 50 milímetros por dia com queda de granizo e ventos de até 60 quilômetros por hora. O outro aviso laranja de perigo foi dado para 18 cidades. Então a previsão para amanhã é de chuva na parte serrana e sul do Espírito Santo, principalmente no período da tarde e com temperatura máxima de 39 graus. Então se prepara, o tempo já vai virar até amanhã. Se cuida, viu?